Quando a gente começa, quando a gente dá início a um treinamento, a gente exige do cão muito pouco, muito, muito pouco mesmo. A gente exige o básico do acerto. Acertou, sei lá, 50% recompensa, foi ótimo. Na próxima tentativa, a gente vai cobrar 55%. Na próxima, 60%. Na próxima, 70%. Até chegar no 100%. Tirou a nota 7, cara, tá ótimo. 3 minutos de treino, libera, vai brincar. Na próxima vez que eu for fazer, eu vou exigir 7,5%. Na terceira vez, eu vou exigir que tenha que tirar 8%. E aí, eu vou exigir 9 até eu chegar no 10%. Então, sempre pensem assim, nessa evolução ser gradativa. Nunca pensem de cara, Rafa, meu cachorro tem que tirar 10%. Não. Seu cachorro tem que passar de ano. E 5,7 passa de ano. Com o tempo, você vai evoluindo. 6, tem colégio que aceita também. Tem colégio que é 6,5. Tem colégio que é 7. Dependendo do seu colégio aí, se o seu cachorro vem de um colégio que não ajudou muito, não dá pra você já cobrar pra ele logo um 7 de cara. E aí, eu vou procurar.